A CIDADE NO BRASIL Eu sabia também, outra história também, de uma mulher também, que também, um homem também tinha ido para o Brasil, e ele estava no Brasil já há dois anos, já havia dois anos estava no Brasil, e a mulher teve, dali que ele foi, há 18 meses, teve um filho. Depois ele veio e perguntou lá, eu estive lá há 18 meses, teve dois, não teve, não teve gêmeos. E disse-lhe, alô, há muitos meses que são teus, são dois, nove e nove, dezoito. Mas são teus filhos, é um mês que são dois. Nove e nove, são dezoito. As mulheres sempre enganavam os homens. Mas é, mas já, a Dalila não enganou o Sansón, a Cleopatra lá, o Marco António, não foi, todas as mulheres enganavam os homens. As mulheres são mais vítimas. Somos umas vítimas, não é verdade? 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 Mas, não é verdade? Ariança vai mudar a tramação, oceano, oceano. Ariança vai mudar a tramação, não é verdade? Obrigado.